Infelizmente, as vacinas para a campanha anti-Rab, que em Andradas, não foram suficientes para a zona rural. Vamos conversar com a secretária de Saúde. Márcia, essa notícia pegou-te muito surpresa, lembrando que já na zona urbana não vai ter a campanha de vacinação. A zona urbana não está prevista a vacinação. Pelo quantitativo que foi enviado, de 4.800 doses, e levando em conta que, no ano passado, foram vacinados 4.664 animais da zona rural, a equipe constatou que houve um aumento de animais. Desde o início da campanha, eles notaram um aumento em torno de 13% a 15%, o que foi se confirmando no decorrer da campanha, e por esse motivo, realmente, as doses foram insuficientes. A matéria completa você acompanha logo mais às 19h no Telejornal Integração. Estima que de 600 a 700 animais ficaram sem vacina na zona rural de Andradas.